Hoje eu trouxe o Poco F5 Pro versus o Xiaomi 13 Lite. É, eu sei que eles são um pouco diferentes, até porque o preço é bem diferente. O Xiaomi 13 Lite é mais barato. Ele tá custando na fecha de R$ 2.700, R$ 2.500, mais ou menos, tá? E ele é bem bonito, tem uma traseira espelhada, um conjunto com três câmeras traseiras. Ele é um celular bem levinho e bem fininho. Aqui do lado é o botão Power, o botão de volume. Na parte de cima nós temos o infravermelho. E aqui embaixo temos a entradinha pra fone de ouvido, entrada pra carregador, saída de som e microfone. A gente tem a impressão de digital na nossa tela, que funciona super bem. E essa tela é linda demais, é uma tela com bordas infinitas. É basicamente um celular bem premium mesmo. O Poco F5 Pro já tá em outro patamar, é um celular um pouco mais caro. Tá custando aí na faixa de R$ 2.900 a R$ 3.000, tá? Mas ele também é melhor. Ele tem uma traseira espelhada também. Temos aqui o botão Power, o de volume, mesmas coisas aqui do Xiaomi 13 Lite, tá? A gente também tem a impressão de digital na nossa telinha. E a tela dele é um pouquinho maior do que a tela do Xiaomi 13 Lite. É uma tela de 6.67 polegadas AMOLED Quad HD+. E no Xiaomi 13 Lite é uma tela de 6.55 polegadas AMOLED Full HD+. Basicamente as telas são praticamente a mesma coisa a tecnologia, tá? AMOLEDs, porque são telas com economia de bateria, qualidade de imagem sensacional. E as duas telas com a mesma velocidade também. São telas com uma taxa de atualização alta de 120 Hz, que pra mexer no dia a dia vai ser incrível. E principalmente pra gente jogar, vai ter uma resposta de toque bem rápida. O Poco F5 Pro é conhecido como o custo-benefício gamer, mesmo ele não sendo muito barato. Olha só, a gente vai jogar Coffee Duty e as qualidades que a gente consegue jogar aqui é tudo no máximo. E a gente tem uma nova opção ultra em taxa de quadros, que a gente nem tem essa opção disponível na maioria dos smartphones. Tem que realmente atingir uma superpotência de processador pra ter essa opção ultra. E ó, vou te falar a verdade, é um dos melhores. Porque ele vem simplesmente com Snapdragon 8 Plus de UAM com 8 de memória RAM. É um processador realmente muito potente. Como você tá vendo aí, a telinha é de 120 Hz e ele também tem a bateria maior do que o Xiaomi 13 Lite. É de 5.160 mAh, tá? E do Xiaomi 13 Lite é de 4.500. Então vai durar muito mais tempo aqui no Poco X5 Pro. E o Poco X5 Pro, ele é conhecido como o custo-benefício, mesmo ele sendo mais caro do que o Xiaomi 13 Lite. Porque a gente já comparou ele com o iPhone 12, iPhone 13, iPhone 14 e com outros smartphones na faixa de 5, 6 mil reais. E você acredita que o Poco F5 Pro acaba se saindo mais potente do que todos esses quando se fala em games? Ele pode não ter a melhor câmera do que o iPhone 14. Ele pode não ter assim, vai, o IP68 igual o iPhone 14. Mas se você quer um celular gamer mesmo pra jogar, ele é o mais potente e não tem conversa. Por 3 mil reais você não encontra nenhum smartphone batendo aí 1 milhão e 113 mil pontos no antes do benchmark. E é uma pontuação gigantesca. O Xiaomi 13 Lite também vai se sair bem, tá? Mas assim, claro que não vai chegar, assim, na opção ultra em taxa de quadros igual a gente tem no Poco F5 Pro. Mas você já consegue jogar com qualidades máximas, né? Porque ele vem com Snapdragon 7G1, que também é um processador muito bom. Mas ele tem uma potência muito próxima do processador do Redmi Note 12 da Xiaomi. E você lembra que eu falei que o Xiaomi 13 Lite tá custando aí na faixa de 2.500, 2.700. E se ele tem o mesmo processador do Redmi Note 12, vai de Redmi Note 12, que você paga 1.600, 1.700, tá? É mais ou menos a mesma potência. Então o Xiaomi 13 Lite não vai compensar pra você jogar, não. E se você já quiser entender um pouco mais sobre o Redmi Note 12, só você se inscrever no nosso canal e o link eu vou deixar aí na descrição. Eles dois tem um conjunto com três câmeras traseiras. E eu vou te falar, eu acho que eu prefiro as câmeras do Xiaomi 13 Lite. A câmera padrão dele é de 50 megapixels com sensor da Sony. E do Poco F5 Pro é de 64 megapixels com sensor da Univision. A gente tem uma lente grande angular de 8mm nos dois e uma macro de 2mm também nos dois. E a de selfie é de 16 megapixels no Poco F5 Pro. E no nosso Xiaomi 13 Lite é de 32 megapixels. E aí, de acordo com essas fotos que você viu, qual dos dois que você mais gostou? Deixa aí nos comentários que eu quero saber. E pra te ajudar a realizar esse sonho logo de ter smartphones como esses, com o link na descrição você consegue parcelar qualquer um deles em até 10 vezes sem juros. E dependendo da sua região, você pega até um frete grátis. Então não perde tempo, não. Deu pra entender, através de tudo que a gente viu, que o Poco F5 Pro é o que mais compensa. Ele pode até ser mais caro do que o Xiaomi 13 Lite, mas ele compensa muito mais. Porque ele tem aí, ó, um processador muito mais potente, que atinge pontuação no TudoVentimark e que processadores de celulares de 6 mil reais não batem. Então ele é o maior custo-benefício gamer e tem uma bateria muito grande. Agora o Xiaomi 13 Lite aí compensa pra você tirar umas fotinhos ou outra, mas em games não compensa não, porque é a mesma coisa do Redmi Note 12 Pro, que custa mil e seiscentos reais. Deixe aí nos comentários qual dos dois que você prefere e qual é o celular que você tá usando pra assistir esse vídeo.